Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. As palavras são elas que nos guiam, que nos orientam e que nos inspiram, ano após ano. Se no Imagens de Marca pesquisássemos as que mais vezes foram repetidas em 2022, viriam para topo da lista as palavras pessoas, empresas e sustentabilidade. A nossa redação descobriu tendências na área dos recursos humanos, numa altura em que se encontraram novas formas de trabalhar depois da pandemia e seguiu de perto a transição energética tão necessária para a preservação do ambiente. A tendência dos temas que marcam a atualidade mantém-se para este ano e é por isso que hoje tudo começa com conhecimento. Na casa, onde as letras se guardam em livros. O contexto macroeconómico atual é um contexto difícil, com muita imprevisibilidade, nós temos vindo a assistir fatores exógenos às empresas que afetam claramente a sua performance. Se em tempos difíceis as empresas não puderem oferecer mais nada aos seus colaboradores, então que lhes proporcionem essa possibilidade de terem equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A maioria das previsões para este ano deixam antever tempos desafiantes. A OCDE prevê um menor crescimento da economia nacional em 2023. A inflação deverá continuar a subir, um valor que deverá ficar acima dos 6%. No que diz respeito aos recursos humanos, como poderão as empresas navegar nesta época de incerteza? Nós temos que fazer também aquilo que nós ajudamos os nossos clientes a fazer, que é atrair e reter os melhores candidatos e temos muitas práticas nesse sentido, não só o desenvolvimento das pessoas, como a aposta nos talentos. Portanto, para nós também é muito importante ter os melhores talentos, não só as melhores práticas, não só a melhor tecnologia, mas ter uma, como nós costumamos dizer, o tech in touch. O 2023 será um ano complicado em termos macroeconómicos e nós não vamos ser imunos a isso. Somos e temos a capacidade para gerir, digamos, estes ambientes de incerteza. Já o fizemos no passado e agora não será diferente. Obviamente requer de nós uma maior adaptabilidade às circunstâncias, uma maior rapidez na tomada de decisões para conseguir mitigar aquilo que sejam as dificuldades e os desafios que vamos enfrentar, mas certamente o faremos com a tranquilidade e com os resultados que esperamos obter. Em 2023, a luta pelo talento continuará a ser um desafio para as empresas. Com a gradual entrada no mercado da geração Z, os hábitos e prioridades desta força de trabalho vão obrigar as empresas a adaptarem-se. O The Economist tem uma publicação, que confesso que sou fã, que é sempre o prognóstico do ano seguinte. É um bocadinho de futurologia e eles agora falam no Great Rephrasing. E porquê rephrasing? Porque entendem que as empresas têm que fazer um rephrase à sua estratégia e à sua forma de estar no mercado, na vida económica, e que é encontrarem um propósito, porque cada vez mais as pessoas querem um propósito, está muito ligado também ao Quiet Quitting e ao Great Resignation e a tudo o que temos vindo a viver, e têm que reformular a sua posição enquanto empresas no mercado. Eu acho que é muito para irem de encontrar aquilo que as pessoas procuram. Se no ano passado as empresas se depararam com novos conceitos como a grande demissão ou o Quiet Quitting, também é verdade que se adaptaram às necessidades dos colaboradores, disponibilizando modelos de trabalho mais flexíveis. Um modelo que, ao que parece, mesmo apesar dos tempos incertos, veio para ficar. Achamos que a flexibilidade continua a ser boa, desde que não ponha em causa a produtividade. Não o temos sentido, muito antes pelo contrário. Temos medido e temos níveis de produtividade bem elevados com esta flexibilidade. Sabemos diretamente que é algo que as pessoas valorizam na nossa empresa. Não julgamos, sabemos, porque fazemos essa questão nos cerveis quinzenais de engagement que colocamos aos nossos colegas e, enquanto for possível conciliarmos esta vontade e este interesse com aquilo que a empresa está a entregar, não vemos por que não. No ano particularmente desafiante é importante focarmos-nos no essencial. Focarmos-nos na experiência de candidatos e de profissionais é muito relevante porque o talento é determinante. Vamos continuar a focar-nos na experiência e conseguir entregar cada vez mais e melhor aos nossos candidatos. É muito importante que nós tenhamos as melhores práticas e continuemos a procurar a excelência para que candidatos e clientes continuem a confiar no especialista em recursos humanos. Mais moderna, funcional e virada para o futuro é no World Trade Center, entre Lisboa e Cascais, que se situa à nova sede da Vorten. António Fuzeta da Ponte, diretor de comunicação da marca, é quem nos leva numa visita guiada pelos novos escritórios, desenhados para potenciar formas de trabalhar mais colaborativas, flexíveis e digitais e que refletem uma aposta na retenção e atração de novos talentos. António, estamos nas novas instalações da Vorten. O que é que representa este espaço de trabalho para a marca? Para a marca e para a empresa, isto foi uma mudança incrível. Isto é um espaço que representa muito o que é a Vorten hoje em dia como marca. É um espaço muito tecnológico, mas um espaço do dia-a-dia, onde as pessoas trabalham quase como vivem, tomando café como nós estamos agora a tomar café, descomprimir um pouco na área de ping-pong ou de baloiços. Temos lá em cima um rooftop com bar, onde podemos também fazer reuniões entre equipas e com parceiros e onde a informalidade ajuda à produtividade. Por isso, é isto que representa. É um bom equilíbrio. É um orgulho receber cá pessoas porque nós sentimos a felicidade dos nossos colegas, dos nossos colaboradores, quando estão aqui a trabalhar, porque a coisa torna-se um pouco mais leve. E é bom que o nosso dia-a-dia seja mais leve. Por isso, é bom desejar vir trabalhar para a Vorten. Se calhar um recém-licenciado, sabendo as condições que nós temos aqui, fica mais entusiasmado em vir para aqui do que para outra empresa qualquer. Por exemplo, isso já é um impacto. O Employer Branding já tem um impacto muito forte. Mas, principalmente, nas equipas que aqui estão e que produzem trabalho todos os dias, está a ter um impacto forte. Ao todo, são mais de 800 os colaboradores que passam a ter uma nova casa, embora os escritórios tenham sido projetados de raiz para 400 profissionais. As equipas alternam, estando a trabalhar segundo um modelo híbrido com presença física no edifício duas ou mais vezes por semana. É um dos mais recentes investimentos de futuro de uma empresa que tem vindo a reforçar o posicionamento enquanto o One Stop Shop. Olá. Casa e decoração é para eles. Ah, então nesse caso sugiro algo contemporâneo. Prefiro vintage. Ricardo Araújo Pereira tem sido o rosto que comunica esta estratégia omnicanal, focada no reforço da variedade de categorias e produtos disponibilizados online e através da qual a Vorten quer ser percepcionada, como a loja que tem tudo e mais não sei o quê. Lançámos a categoria de casa e decoração, continuámos a apostar nas categorias do desporto, do do it yourself e da bricolagem e sempre muita tecnologia, claro. Nós somos uma marca plataforma hoje em dia para os portugueses. Cada vez que nós lançamos uma categoria nova, fazemos uma campanha com o Ricardo Araújo Pereira e vemos logo o disparar das vendas, o disparar das visitas no site. O consumidor aceita com muita naturalidade e a prova disso é que compram colchões na Vorten. Por isso, as pessoas não arrumam assim coisas tanto em gaveta, as pessoas sentem proximidade à marca, confiança na marca e o que nós estamos a sentir é que existe uma elasticidade para a nossa oferta. Nada como sermos nós a arranjar as coisas. O ano passado foi ainda marcado o lançamento da nova identidade visual e posicionamento da Vorten Resolve, a marca direcionada para o segmento de serviços, área na qual, em 2023, a insínia do grupo Sonai quer se afirmar como a solução para tudo. O serviço é muito importante. Uma pessoa que compra o frigorífico, uma máquina de lavar a roupa, é bom que tenha a garantia e a confiança que existe o serviço de instalação, de remoção do eletrodoméstico antigo, de quantificação de qual é que é a melhor eficiência energética que pode ter em casa. Esse é um serviço muito importante para uma marca como a Vorten prestar e depois crescer nas categorias muito baseadas em comércio eletrónico, mas também na loja, concorre na tecnologia, mas alargando a outras categorias. Esse vai ser o nosso ano. Em 2022, a EDP escolheu a Terra. A escolha da EDP não é por acaso. 2022 foi o ano em que a marca assumiu uma estratégia mais focada no planeta e numa empresa mais sustentável. A campanha de Natal é o reflexo da pegada que quer deixar no mundo. Isto, no fundo, foi uma pró-atividade da Avas que veio com uma ideia de reutilização de uma campanha publicitária que a EDP tinha feito há poucos meses, que ainda não tinham sido deitados fora e fomos buscá-los aos fornecedores de imobiliário urbano e pedimos 500 cartazes em que nós transformámos os cartazes recortando três formas de Natal, uma estrela, um neve e um pinheiro e espalhámos por Portugal inteiro. Precisamos de fazer mais pelo nosso planeta. No ano passado, a EDP afirma ter reciclado 197 mil toneladas de resíduos, o que representa um aumento de 193% na taxa de reciclagem do grupo. A sustentabilidade é hoje um propósito maior para a marca, tem vindo a trilhar um caminho mais verde nos 29 mercados onde está presente. As alterações climáticas são uma realidade, todos sabemos, estão a acelerar muito esta transição energética, na qual a EDP assume um papel de liderança muito claro. Então vamos ser na nossa produção de energia 100% de verdes até 2030. Em 2040 vamos trazer toda a nossa cadeia de valores, os nossos fornecedores connosco, passemos net zero, ou seja, reduzimos para zero, ou 98% das nossas emissões de carbono para zero. É com esta missão que a EDP se tem vindo também a afirmar no Índice de Referência Mundial de Boas Práticas de Sustentabilidade, o Dow Jones Sustainability Index. Conquistou o primeiro lugar, sendo considerada a elétrica integrada mais sustentável do mundo, pela aposta em projetos inovadores, como é o caso do Parque Solar Flutuante do Alqueva. A marca tem que acompanhar o negócio e a estratégia do negócio. Nós temos que estar sempre muito alinhados e, acima de tudo, mostrar às pessoas o que a EDP faz em termos de estratégia de negócio e em termos de um mundo onde opera, nos 29 mercados onde opera. E, portanto, nós, para além de termos mudado a nossa marca, no fundo muito mais alinhada com aquilo que é a EDP hoje, e vamos continuar a dar visibilidade, de facto, aos projetos que invocam os nossos principais princípios, que é a sustentabilidade, a inovação na transição energética, as pessoas e aquilo que é necessário fazer para chegarmos a ser 100% verdes até 2030. Hoje é o primeiro dia daquilo a que ontem chamávamos futuro. 2023 promete ser desafiante, com a crise energética e as alterações climáticas a serem protagonistas de um ano que se espera de mudança, no que toca ao futuro da energia. Uma transição energética justa e solidária é um dos objetivos da EDP, que ambiciona uma sociedade onde é possível respirar um futuro melhor e mais saudável. Em 2023 vai continuar a ser um ano, não só de investimento, de inovação e a marca irá acompanhar todos estes projetos, dando visibilidade àquilo que nós fazemos melhor. Vamos ter um projeto grande que estamos a fazer em Portugal, num bairro, no fundo, de darmos a oportunidade às pessoas de ter energia solar de alto consumo para aqueles que mais precisam. Portanto, temos vários projetos a acontecer no mundo, em Portugal, em Espanha, no Brasil, nos nossos maiores mercados, e de uma forma sustentável, criando um mundo melhor. A sustentabilidade tem sido uma das palavras-chave para as marcas e empresas que têm de responder aos desafios da atualidade. O consumidor está mais consciente e apela a negócios com um propósito sustentável a nível social e ambiental. Num mundo em constante mudança, vale a pena deixar-se inspirar pelo conhecimento e pelos livros. Por isso mesmo, convidamos-lhe a visitar o nosso site, onde destacamos em entrevista ao copywriter, que transformou radicalmente a vida através da escrita. Escrevo porque gosto de ganhar dinheiro. Uma boa sugestão neste arranque de ano. Até para a semana. Boas leituras e muita inspiração para as palavras de 2023. Este programa é patrocinado por Brands Community. Patrocinador principal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.